Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolebe. Hoje vamos mostrar uma micro estação de solda, na verdade, um soldador portátil TS-80P da MiniWear. Lembrando que a MiniWear, a gente já mostrou alguns produtos deles aqui, sempre produtos muito bem acabados, com materiais de primeira linha e sempre muito portáteis, né? Daí a marca. Eles fabricam essas peças aqui, essas obras-primas, digamos assim. Vamos dar uma analisada nesse daqui. Isso daqui é um modelo, digamos assim, um upgrade do modelo anterior TS-80, com alguns recursos a mais. Olha aqui, que espetáculo. Ele vem aqui em duas peças, essa peça aqui vem o elemento de aquecimento e a ponta, e esse elemento aqui é substituível, inclusive ele é compatível com o modelo anterior. Esse aqui é o corpo principal, que tem um display OLED, ele é todo em liga de alumínio, isso daqui não é plástico, ok pessoal? Tudo em liga de alumínio, exceto pela, acho que nem o encaixe aqui, o encaixe, não, é também liga de alumínio. E aqui, a peça principal, que tem este conector aqui, padrão, para o encaixe, muito simples. Conectei, e já está montado o seu ferro, que vai ser alimentado ou por uma fonte de alimentação que ele acompanha, ou até por um power bank, ok? Levantou aqui, a peça sai, encaixou, levantou, ela sai, ok? É bem simples o encaixe, ele trabalha com potência que vai até 30 watts, com aquecimento ultra rápido. O cabo é de silicone, o cabo de conexão é USB-C, nas duas pontas, maleável e não queima, né? Porque ele é silicone, você pode encostar o ferro aqui, que ele não vai derreter. Isso aqui é bastante interessante, sempre material de primeira linha mesmo. Conectou aqui, esse lado pode ir direto na fonte que acompanha ele, ou, como eu já disse, um power bank desse tipo, já que ele trabalha com tensões de nove a doze volts. Esse daqui é um cabo para aterramento, você pode usar quando necessário. Vem uma micro chave Allen, provavelmente para abrir, ali alguma, alguma parte dele, e o carregador, que na verdade é um carregador do tipo PD, aquele que negocia o valor da tensão com o dispositivo, e esse aqui pode ser cento dez até, de cem até duzentos e quarenta volts, com saída que pode ser cinco volts, três amperes, nove volts, três amperes, doze volts, também três, quinze, dezoito ou vinte volts, sendo que dezoito e vinte, dois e meio amperes, ok? Ou seja, é o tipo, esse aqui é o PD mais QC três ponto zero, quarenta e cinco watts. Só esse carregador aqui, se você comprar avulso, ele é bem carinho. Conectou aqui e ligamos na tomada. Vamos fazer uns testes aqui e verificar aqui as características principais. Ele informa que gera aquecimento de cem a quatrocentos graus Celsius ajustáveis, em doze volts ele consome três amperes, dá trinta watts de potência e calor, e o aquecimento dele até trezentos graus é em torno de oito segundos, ele é muito rápido. A temperatura dele é estabilizada, mais ou menos três por cento, ok? Pesa trinta e oito gramas somente. Conexão USB-C, ok? Tem o slip mode, né? Que se você não mexer nele, ele cai a temperatura e trabalha com a temperatura mais baixa, pra não, pra poupar a ponta, né? Tem um auto off também, depois de quarenta minutos sem uso, sem mexer nele, e tem possibilidade de firmware upgrade, né? Você pode fazer a atualização do firmware conectando ele no PC, né? Pra qualquer atualização que é a miniware traga de novidade pra esse produto, ok? O display, como eu já comentei, é OLED, a ponta, só a ponta, presta quatorze gramas, tá? Então, vamos dar uma ligada aqui nele, vem numa caixinha muito elegante, como eu já comentei, vou ligar primeiro na tomada e vamos ver aqui as funções básicas. Ok. Conectado na tomada, vamos dar uma aproximada aqui. Ele diz que já tá aquecendo. Eu vou apertar aqui o botão central. A temperatura tá pra trezentos graus. Aqui tem algumas funções do menu. Ok? O step, a potência, o tempo de sleep time, né? Onde ele desliga e a temperatura alvo. E pra cá, a gente verifica a temperatura dele. Ele mostra que tá a temperatura subindo, quando eu armei. Repare o tempo que ele chega a trezentos graus. Deu mais ou menos oito segundos. Tá a partir de do zero. Ok? Ali a tensão que ele tá trabalhando no cantinho. Aproximar bem aqui. Ok? Muito bem, a temperatura em trezentos graus, se eu pressionar aqui a seta pra cima, ele vai me mostrar aqui um possível ajuste, eu posso diminuir aqui ou aumentar. Se eu segurar aqui ele aumenta, vai até quatrocentos que é o máximo ou cem que é o mínimo e é rápido, tá? Agora voltando ele pra trezentos. Trezentos. Ok. Aguardo um segundo. E ele ajustou pra trezentos. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada na temperatura dele, efetivamente. Vamos tentar medir aqui e verificar. A precisão é muito grande, né? Então, isso facilita você trabalhar a ponta aqui bem bacana também, você trabalhar com SMD, ó lá, ó, ponta de ótima qualidade também. Ok? Bom, pessoal, vamos testar agora com a câmera térmica aqui e vamos tentar medir a temperatura. Eu coloquei ele aqui em pé e tá ajustado pra trezentos graus. Ok? E vamos botar ele aqui e vamos apontar a câmera aqui. A câmera vai mostrar o máximo e mínimo dos valores. Tá ali a ponta já na câmera, né? O valor em vermelho seria o máximo. Agora vamos tentar enquadrar aqui pra ali, tá mostrando, tá subindo, vamos ficar parado aqui na posição. Ele tá apontando o máximo pra ponta mesmo, né? Aquele quadradinho ali na ponta aqui, ó, tá? E aqui eu tô fora do centro, que eu teria que vir pra cá pra ir junto lá da ponta pra subir aqui o amarelo. Mas vamos lá, ó, duzentos e noventa, duzentos e noventa e cinco, duzentos e noventa e quatro, duzentos e noventa e sete. Tá variando ali o valor bem próximo a trezentos, né? Considerando aqui que também tem um ajuste de emissividade da câmera térmica, ó, agora passou trezentos, trezentos e dois, trezentos e cinco, trezentos e quatro, trezentos e um, em torno de trezentos mesmo ali, o valor máximo na ponta, que é a imagem que a gente tá vendo aqui, ó lá, em torno de trezentos, duzentos e noventa, ok? Agora se eu vier aqui e pedir pra baixar, tentar aqui baixar, botar cento e setenta, ele abaixa rápido pra cento e setenta, ele vai baixando gradualmente, indicando que ele precisa voltar o valor de cento e setenta graus, que foi onde eu ajustei, né? Então o processo de resfriamento, quando ele chegar a cento e setenta, o micro controlador dele vai manter a temperatura em cento e setenta, foi o que eu ajustei. Aí vamos dar uma medida novamente com a câmera. Ó, cento e setenta, cento e setenta, ok. Então, bota aqui na posição e vamos lá, vamos ver aqui o que a câmera aponta, cento e setenta, ó, aqui em vermelho, cento e setenta, cento e oitenta, cento e setenta e sete, tentar botar aqui a pontinha vem junto do máximo. É difícil que é a ponta fininha, né? Mas é isso aí, tá medindo corretamente, né? Lembrando em conta que a câmera térmica também tem um ajuste conforme o tipo de material a ser medido, ok? Então, pessoal, pessoal, mediu bem, temperatura controlada, muito levezinho, muito prático e portátil, você consegue levar pra trabalhar em qualquer lugar. Bom, pessoal, esse daqui é o TS-80P, estáção de solta inteligente, feito pela MiniWare, muito prático, portátil, leve, eficiente, ótimo pra SMD ou qualquer outra aplicação em eletrônica, ok? Material muito robusto, deve ser bastante durável, como é ainda o meu TS-100. Eu já fiz aqui um vídeo do TS-100, o TS-100 é bem mais simples, com certeza, mas também é uma pequena estação de solda, é mais pesado e tudo mais, tem uma configuração um pouco diferente desse daqui, é uma potência menor também. Esse daqui é mais completo, mais moderno, mais leve e mais potente. Portanto, muito interessante. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse em ter um produto como este na bancada ou em campo. Em campo é sensacional, não tenha dúvida, até pela possibilidade de você usar vários tipos de fontes de alimentação nele, de nove a doze volts, que são as tensões que ele trabalha, né? Inclusive, aquela fonte PD que acompanha ele também pode ser usado. Ok, pessoal? Se gostaram desse review do ferro da MiniWare, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí